O vereador João Henrique Dentinho fez uma indicação ao Executivo para que os moradores de Taubaté possam fazer online as defesas ou recursos de autuações de trânsito. Você tomou uma multa, aí eu quero recorrer, aí eu quero fazer uma defesa. Você tem que sair da sua casa e ir até a Secretaria de Mobilidade e apresentar o recurso. Não, nós estamos na época da internet, na época da informática, dá para se fazer online. A prefeitura precisa se preparar e colocar uma lei que seja feito isso de verdade, seja feito um trabalho dessa forma.